Minecraft Survival 100 dias, será que eu consigo sobreviver? Lembrando que essa daqui é a parte 2, então se você não assistiu a parte 1, mano, o que você tá fazendo? Clica no card na descrição que você vai conseguir assistir a primeira parte. Sem enrolação então, clã, eu confio, mano, bora ser o primeiro canal a bater 1 bilhão de inscritos no YouTube. Tudo que você tem que fazer é se inscrever pra gente conseguir chegar nessa meta, mano. Agora sim, sem enrolação, bora lá pros 100 dias, o que será que vai acontecer? Será que o Logolow consegue sobreviver até lá? Bora conferir. Nossa, olha o par dentro da minha cabeça, mano. Voltando da fight com o dragão, a primeira coisa que eu tinha que fazer pra aproveitar o máximo possível era encantar o máximo de ferramentas que eu conseguisse. Com as ferramentas tops eu me toquei que a minha plantação não era o suficiente pros meus planos no futuro. Então, o que eu fiz foi limpar toda a área no dia 50 pra começar uma farm nova e quase automática. Eu continuei fazendo minha farm, ela tava ficando muito legal, eu tava com um design que eu tava muito feliz. E, principalmente, a produção dela era o dobro da minha farm anterior, com menos da metade do esforço. Porque era só apertar um botão que ela ia colher todos os plantios sozinhos. Só que o problema é que essa farm, ela precisa de ejetores, e eu não tinha absolutamente nenhum arco pra eu poder fazer esses ejetores. Então, durante a noite inteira eu tive que passar matando aranha e esqueleto pra eu conseguir craftar os arcos, pra eu conseguir fazer os ejetores. Então, agora com alguns ejetores eu conseguia dar mais um gás nessa farm. Só que o problema é que o Logolow, às vezes, não sabe fazer redstone, e por, às vezes, eu digo toda hora. Então, foi um dia inteiro brincando só com a redstone dessa farm. Oh my god, bro, olha aqui, a gente tá assistindo o vídeo do Vinicius XIII ensinando a fazer uma farm de trigo. Que, na verdade, ele demorou três dias pra me dar... Sim, foram três dias, mas eu não me arrependo de nada. Olha como que ela ficou bonitinha. Ainda com a mentalidade do Vinicius XIII, eu sabia que eu tinha que fazer uma farm de ovelha o mais rápido possível pra eu conseguir alcançar minhas metas nesses 100 dias. Só que o problema é que eu não tinha nenhuma pedra. Então, o que eu fiz foi passar um tempinho minerando, e o que eu consegui com isso foi, justamente, achar diamante. O que foi muito sortudo da minha parte. Agora sim, cheio dos recursos pra buildar a farm de ovelha, eu segui o tutorial de um cara da gringa chamado Silent Whisperer. Tá na tela aqui, se você quiser, é só você digitar o nome dele, mais farm... Farm, wow, que é de lã, no Google, que você vai achar o design. É super simples, mega eficiente, valeu muito a pena, e eu consegui buildar completamente em um dia. Inclusive, colocar as ovelhas dentro da farm, que é a parte mais chata de tudo. Dia 56, eu tinha que jantar. Então, eu deixei o jogo parado, fiquei o dia inteiro ali, só reproduzindo as ovelhas, porque quanto mais ovelha, mais lã eu tinha. É, mas não aconteceu nada nesse dia, eu só fiquei nesse buraco. Oh my god, bro, eu consigo respirar novamente fora do buraco das ovelhas. Então, óbvio que a primeira coisa que eu fiz foi desmatar a floresta pra eu conseguir fazer uma farm de cana. Então, dia 58, eu fui um pouquinho mais esperto e craftei todos os itens que eu precisava pra farm, antes de fazer a farm. E com isso, salvou muito, muito tempo, conseguia fazer a farm de cana completamente em um dia só. Pois é, sabe aquela parte que eu disse que eu craftei todos os materiais antes de fazer a farm? Era uma mentira. E eu precisava ainda de vidro pra eu terminar a farm, porque eu queria ver ela de fora. Então, com isso, peguei meu barquinho e fui numa jornada atrás de um bioma de deserto. Só que logo no começo, eu achei um navio abandonado, consegui um mapa de tesouro. Só que essa porcaria do mapa de tesouro demorou quase o dia inteiro pra eu achar ele. Sério, eu destruí muita areia perto da minha casa pra eu conseguir esse mapa do tesouro. E também, a recompensa, eu confesso, foi bem meia boca pelo meu esforço. Traumatizado com a minha experiência marítima, eu coloquei o mapa num pôster bem na frente da minha porta, pra toda vez que eu saí eu lembrar dele. E, pelo menos com a areia que eu achei, eu consegui terminar a minha farm de cana. Ela ficou muito, muito bonita. Pelo menos a parte da frente, eu não fiz os lados nem nada, mas eu curti bastante o resultado dela. Depois de fazer essas duas farms, eu dei uma geral nos meus baús e vi que tinha alguns minérios que eu ainda não tive tempo de minerar nos 50 dias, porque foi muito corrido a fight com o dragão. Então, minerei todos eles, peguei tudo e agora tava na hora de raidar o Nether, mano. Eu precisava de muitos dos recursos que o Nether tinha, porque nos 50 dias eu não tive tempo de pegar muita coisa de lá. Então, literalmente, o que eu fiz no dia 61 até o final do dia 62 foi justamente isso, mano. Ficar no Nether, farmando hard, o máximo que eu conseguisse de vários recursos. Voltando do Nether, novamente, minerei com fortuna 3 o máximo pra eu conseguir de recurso e também aproveitei e fui encantando os itens no caminho. Só que agora, depois de toda essa aventura do Nether, eu tinha que fazer uma live stream. E nessa live, eu deixei vocês escolherem o que eu ia fazer. Se eu ia raidar o The End, se eu ia construir farms, ou se eu iria deixar bonita a minha ilha. E geral decidiu pra construir farm. Então, do dia 64 até o dia 66, a gente passou consertando a minha farm de cana e também fazendo uma farm de bambu por completo. E eu confesso, se eu não tivesse em live, eu acho que eu não conseguiria ter feito essa farm de bambu porque a galera me ajudou demais. Sério, mano, vocês foram muito, muito tops nessa live. Inclusive, eu até deixei vocês escolherem a cor do vidro que eu ia usar pra minha farm de bambu. E vocês escolheram magenta. Não sei porquê. E pra completar tudo, ainda falaram que a minha farm de bambu parece um Playstation 5. Com a minha farm de bambu pronta, eu decidi me preparar pra ir pro The End e pegar todos os recursos que eu conseguia de lá. Então eu fiz um túnel no Nether pra chegar lá. O problema é que eu errei a coordenada negativa positiva e acabei mais de 6 mil blocos longe do meu portal do The End. Por sorte, o segundo caminho foi muito mais fácil e eu acabei entrando na coordenada certa. O problema é que quando eu passei pelo portal pela primeira vez, eu tava com o efeito do Bad Homem, o efeito da invasão dos Pillagers. Então eu tive que enfrentar uma invasão logo que eu cheguei no meu portal do The End e ainda acertei um trickshot num Ravager. Foi bom esse dia, hein? Agora tudo certo, passei pelo portal do The End e estava em busca da minha primeira Elytra. A primeira, eu confesso, foi um pouquinho difícil, ela tava meio longe. Só que depois dessa, eu tinha duas opções. Ou eu saía somente com o loot dessa primeira cidade, ou eu continuava indo até eu não conseguir mais. Eu acabei escolhendo a segunda opção porque eu realmente não gosto de vir pra esse lugar, eu acho que ele é muito fora do caminho. Mesmo tendo portal no Nether e tudo mais pra chegar mais rápido, eu fiz o máximo possível do meu tempo e fiquei o máximo também, pra eu nunca mais ter que voltar aqui. E eu confesso, mano, eu perdi a conta de quantas cidades eu passei depois da quinta. No final das contas, foram mais de 4 Shulker Boxes de loot que eu teria que organizar depois. E eu literalmente eu pegava tudo, ferramenta, armadura de ferro, ferramenta, armadura de diamante. Todo loot que eu consegui, eu peguei pra levar pra minha casa. Então eu posso dizer, mano, valeu muito, muito a pena ficar todo esse tempo no The End. E também a jornada de volta foi muito mais fácil, porque agora como eu já tinha a Zelytra, e eu também trouxe foguetes pra essa viagem, foi super simples voltar, foi super tranquilo. E óbvio que na volta eu acabei pegando o ovo do dragão, que era algo que eu não tinha pegado nos primeiros 50 dias. Não sei se vocês perceberam isso no primeiro vídeo. Voltando pra minha casa, eu tive a bela surpresa do cara que visita e vende coisa pra você por esmeralda, eu não sei o nome dele. Ele me vendia semente de carvalho escuro, uma árvore que eu não tinha até o momento, eu fiquei muito feliz. Agora só falta a porcaria de um cacto desse cara, pra eu conseguir todos os itens que eu preciso dele. E lembra que eu disse que tinha 4 shulker boxes de loot? Pois é, essas são elas, e o fato curioso demorou o dia inteiro, do dia 75, pra eu conseguir organizar tudo isso, mano, era muita coisa. Uma coisa que vocês devem ter percebido até agora, é que eu não tenho nenhum animal que eu chamo de meu. E isso é por um motivo bem específico, porque eu sou um amante de gatos, cara, eu adoro. E uma das coisas que eu decidi logo no primeiro dia, é que o meu primeiro gato iria ser um animal. Só que eu nunca achei uma vila no começo do jogo, então eu tive até o dia 76 que esperar pra eu conseguir sobrar um tempo pra eu ir atrás do gato. Não deixando meu sonho de lado, eu fui atrás da vila onde tava meu portal do The End, achei um gatinho, peguei ele, e o que que aconteceu? Eu passei pelo portal do The End, voltei pra minha casa, o gato não tava lá. Fui de novo pra vila, atravessei o gato pelo portal do The End, o gato sumiu. Eu tinha perdido o gato, velho. Depois de sofrer com a ilusão do primeiro gato, eu lembrei que tinha uma vila de mineração que eu costumava ir, que tinha um túnel no Nether perfeito pra trazer bicho. Então o que eu fiz, eu fui até lá, peguei quatro gatos que tava correndo por aí, e trouxe eles de volta pra minha casa. Dessa vez foi muito mais fácil por causa do túnel, eu só enfiei os gatos lá e eles apareceram do outro lado. Foi super, super de boa. E dessa vez eu só tinha uma etiqueta, então eu coloquei o nome de Fred, que é em homenagem a um dos gatos que mais me marcou, um dos gatos mais queridos que eu tinha. Se eu tivesse mais etiqueta, eu colocava nome em todo mundo, mas eu só tinha uma mesmo. Dia 78 é o dia onde eu tomo vergonha na cara e eu percebo que a minha vila tá uma porcaria feia pra caramba, mano. E eu não posso deixar meus gatinhos viver numa vila feia, óbvio. Então a primeira coisa que eu fiz foi derrubar a cerca nojenta que eu fiz pra fugir dos zumbis de ferro, agora eu já tenho diamante, acho que não vai voltar atrás de mim. E construí uma cerca linda, moderna, estilosa em volta da minha casa. Ah, mas não é só de cerca que vive uma casa bonita. Eu também fiz um jardinzinho em volta da casa inteira, que na minha humilde opinião ficou muito bonito, Então eu tô muito feliz que finalmente tá começando a tomar forma o meu vilarejo. O próximo passo agora é estender além da minha casa. Então eu comecei a fazer os caminhos conectando as minhas farms pra deixar tudo legal, tudo bonito. Ou como que dá trabalho fazer caminho nesse jogo? Eu não sei porquê, mas dá trabalho. Então o primeiro passo que você tem que fazer é cavar o buraco, todo o caminho que você quer fazer e começar a preencher os blocos. Esse é um dos mais demorados, porque é difícil você conseguir a forma que você quer no caminho, a não ser que seja uma linha reta. E eu sofri, foi um dia inteiro só cavando buraco e colocando broco pra fazer os caminhos, mano. O segundo passo, um pouco mais fácil, é iluminação, onde você vai andando em volta, colocando os postezinhos de luz, ou luz escondida no chão, onde você quiser. E também colocando umas árvores em volta. Esse é bem mais de boa do que fazer os buracos, velho. E o terceiro passo é flores e vegetação. Então você vai correndo pra lá e pra cá com um bonimil, colocando pra aparecer a graminha que você quebrou no começo da série, porque você precisava de trigo pra plantar, porque senão você ia morrer de fome. Essa é a hora que você restaura a floresta do desmatamento. Com a floresta restaurada, agora era a hora de restaurar a população. Então eu passei o dia inteiro fazendo poções, só que pra não esquecer de onde a gente veio, pra onde a gente vai, eu construí o memorial do zumbi de ferro. Pra deixar claro que quem manda nessa ilha sou eu, e que se o zumbi aparecer de novo, ele vai ter que aparecer ajoelhado no meu pé. Super na vibe de buildar, eu também percebi que as minhas vaquinhas, elas estavam bem depressivas, coetadas. Mano, elas estão naquela montanha sem ver ninguém, desde o começo da season, da temporada, da série, sei lá o que eu tô falando, mano. Então, óbvio que eu fui lá e fiz uma árvore customizada, que ficou muito linda. Era mentira a parte que eu falei que tava bonita, tá bem horrível essa árvore, mano. Então eu tive que passar o próximo dia consertando ela, e demorou para um belo do caramba. Tanto que a noite, eu fui à procura dos zumbis de villagers, pra eu conseguir curar eles e trazer pro meu vilarejo. Mano, eu dei muita sorte em conseguir dois nascer na mesma noite. Sem perder tempo, eu fui lá, coloquei eles na box e já mandei a cura, velho. Super animado com eles, eu abri um espaço e mandei a play da Minha Casa Minha Vida, Teto de Quartzo Marrom. Mano, era um buraco que eu precisava enfiar eles até eles aguentar lá pra eu fazer um lugar melhor, tá? Não me julga. Então eu tive que passar o resto do dia 86 trazendo esses bichos lá do lugar que eu converti até a box deles, mano. E demora trazendo o barco, hein? O próximo dia foi pra fazer a casa deles, mano. Eu tava pesadamente influenciado por aquelas bases, conceitos de ultimamente. Os caras cavam um buraco redondo, enfiam um monte de coisa e chamam de base. Eu achei legal fazer uma dessa, só que como eu sou um pouquinho mais humano, eu fiz ela bem chique. Eu fiz no estilo do quarto do Pânico Branco, do BBB, sabe? Que é um quartão branco, assim, que se enfia os caras lá e eles ficam entrando em loucura. Eu queria isso para os meus villagers. No final das contas eu fiquei muito feliz, achei que ficou bem legal, bem mais bonito do que qualquer coisa que eu conseguiria fazer. Justamente porque eu acho que eu me inspirei na internet, né? Então, mano, dica, não tenta criar nada. Copia da internet, velho. Último toque é justamente você colocar um teto, porque senão vai aparecer um zumbi lá e meu zumbi vai pro saco. Depois disso, era só levar os villagers pra baixo. Eu só tinha trazido dois, só que eu tinha deixado um pack de cenoura mais cedo com eles. E agora a gente tinha cinco. Ai, como que o Natureza é maravilhoso? O bicho brota do nada. Dia 90 foi o primeiro dia que eu consegui trocar com os villagers. Eu tava muito feliz. Tornei todos eles fazendeiros pra vender produto e conseguir a esmeralda. E nessa brincadeira eu consegui um pack e um pouquinho mais de esmeralda, hein, mano? Então foi bem bom. Tem muita coisa que eu quero fazer mais com o villager no futuro, só que infelizmente não temos mais tempo nesses 100 primeiros dias, velho. Então, pra rushar o próximo objetivo, eu passei o resto do dia inteiro fazendo poção de resistência ao fogo. Quem é esperto já tá ligado o que vai acontecer agora, velho. Peguei o resto dos materiais que eu precisava, a lã da farm que eu fiz no começo, um monte de madeira que eu tinha cortado e fui com as minhas poções para o Nether. Mano, era a hora de conseguir as melhores armas, os melhores equipamentos no Minecraft. O famoso Netherite, mano. E eu vou com a estratégia da cama, porque ela é a estratégia mais fácil pra primeira vez que você minera. Porque eu não tenho uma fonte de pólvora pra fazer milhares de TNT. E uma farm de mobs que produza pólvora, infelizmente nessa versão do bedrock, ela é meio zoada. Ela não funciona tão bem. Farm de pólvora é bem estranha aqui. Então, o melhor jeito mesmo é você usar camas. E, mano, eu passei muito, muito tempo. Só que eu também dei muita sorte, velho. Quando eu minero normalmente, nesse estilo, velho, eu geralmente acho bem menos. Então, o resultado eu acho que foi muito bom. Foi um pouquinho mais de um pack, mano. Voltando pra minha casa, dia 95, eu literalmente passei parado, olhando pra tela, assistindo as barras derreterem pra eu conseguir fazer as minhas Netherites. 20 barras, esse foi o total que eu consegui. Eu fiquei muito feliz, mas eu também precisava da armadura e das ferramentas pra eu colocar isso. Então, eu olhei naqueles meus baús que eu tinha pegado lá do Andy, fiz as melhores combinações possíveis das armaduras e tornei-me o homem do Netherite. É, e eu tenho também que deixar minha vila bonita, né, pra terminar os 100 dias, velho. Então, começando esse projeto que vai durar até o final, bora deixar tudo bonito. A primeira coisa que eu arrumei foi as minhas fornalhas do lado de fora da minha casa. Mano, elas estavam bem feinhas, então eu fiz uma cabainha para elas. Segundamente, o próximo projeto que eu tinha que trabalhar era deixar bonita a farm de bambu. Essa era um pouco difícil porque a farm era bem grande, então demorou um pouquinho, mas eu confesso, ficou muito legal. Apesar de ser bem simples, os blocos não serem nada muito extravagantes, eu acho que o resultado ficou bom no final. Eu curti, aprovado para o Logolou. Terceiramente, a próxima farm que eu tinha que deixar bonita era a farm de lã. E como justamente é de lã, eu fui com uns blocos bem diferentes, eu curti deixar com lã. Só que o problema dessa farm é que ela tinha muito redstone exposta, eu acabei fazendo o prédio um pouquinho menor do que ele tinha que ser. Daí eu tive que lidar com alguns problemas, tem uns lugares que ela fica meio zoada, mas no final ficou muito, muito boa. Eu curti bastante, eu tô bem feliz com esse resultado. Dia 99, o grande, o penúltimo dia. Eu ainda tenho dois projetos que eu tenho que fazer nesse dia, então eu tenho que fazer eles muito, muito rápidos. Mano, foi quase que eu não consegui terminar eles. O primeiro, vocês já viram, é a farm de cana-de-açúcar. Agora ela tá bonitona, agora ela tem uma casinha em volta. Eu curti, ficou top, ficou simples, mas tá bem efetivo. O próximo projeto era um caminho para justamente o buraco dos villagers, mano. Apesar dele estar no quarto do pânico do BBB, mano, eles têm que ter um caminho para chegar lá, né, velho? Com esse caminho para o outro, mano, os 99 dias foram completados, bro. Então, como todo minecrafter merece um dia de folga, pra mim o dia 100 foi isso, mano. Eu dei uma volta, eu mostrei pra vocês toda a história que eu construí nesses 100 dias. Tudo que vocês viram. Não esquece, mano, se você não viu o primeiro vídeo e não entendeu como a gente chegou aqui, clica no card e na descrição que você vai conseguir ver como que foi a história do cemitério do zumbi da Pá de Ferro, mano. Foi prazer enorme fazer esse vídeo muito divertido. Espero que vocês tenham curtido, cara. E também me diz qual que foi o seu dia favorito desses 100 dias. Eu tenho um, mas vocês não sabem qual é, cara. Muito obrigado e se liga, velho, na maravilha que a gente conseguiu transformar essa ilha depois de 100 dias. Não esquece de dar o like pros 200 dias, hein?